A nossa segunda partida no nosso time, que eu nem sei o nome, Sun Rock, é, vamos jogar na Champions Trophy, estamos em primeiro com 3 pontos, os outros dois times empataram Estádio do Dragão, está impedido ou não, aí moleque, ah vacilei, não, dá para o outro ali, mas tudo bem, ah demorou cara, que merda hein, Demorou, demorou para tocar, nossa toca direito cara, passa, boa moleque, faz o lançamento, ah mano, mas eu pedi para ele usar não para mim, é mentira, já sei que toda hora que eu pedir para ele fazer alguma coisa vai ir direto para mim mano, isso ele tem que arrumar, tá ligado, Nossa, os caras abriu mesmo, então toma Que isso? Que que foi isso? Ah, pelo amor de Deus Olha, meu Deus do céu Opa Vamos tomar Toma Porra Olha a bola, chega Olha Malandro Ah, foi mão hein, foi mão, pênalti Não O juiz encerra a primeira etapa X Ai, nossa que bola Nossa que bola Pum Ponte fraco Nossa filhão, que que é isso? Ai, gol Só não esqueçam disso Nossa, mas Não tem ninguém aqui para me ajudar Ah, pelo amor de Deus, olha esse cruzamento Morri Descem, ganham o campo Atenção, mandou para trás Meu Deus do céu Não acredito, mano Aí, feito Só não fiz o gol, mas Nota da partida, passes no ataque Placar, só não fiz um gol Mas ganhei Ganhei pontos ali com o meu técnico Vamos avançar Agora dá para treinar Estamos ainda no Champions Trophy Agora contra o Arouca Vamos dar uma treinadinha antes Vamos carregar o treino antigo E simular para ver o que vai acontecer 4 pontos de habilidade Então a gente tem aqui Voleio Opa Voleio Isso aqui é o que? Penalty De longe Força de longe Esse aqui eu posso ter mais um Fechou Então bora lá para a partida Rapaziada, contra o Arouca Caralho, o Arouca é fã Boa noite Para você ligado Com a gente no FIFA Eu sou o Gustavo Villani Temo aqui ao meu lado O comentário Olha, dá para melhorar o? Já que não vale troféu De grande Para selecionar o objetivo Melhorado Que caralho Eu não sabia que tinha tempo Ah, tem como melhorar o desafio E se passei o Que viadão bonito, hein? Eu cumpri o desafio Ganho mais pontos Entendi Vai, toca fácil Boa Boa, moleque Boa, é agora É agora Toma lá Boa Ixi, é contra-ataque, filhão Contra-ataque, filhão Ai, filhão Te vira Ah, que bola Ei, caralho Porra Assistência do pai Nossa, que bola Moleque Que bola Nossa senhora Então toma Ah, goleirão Pelo amor de Deus Careca Porra Defende essa porra aí, meu Olha lá os caras gritando Ah Olha isso Olha isso, mano Nossa O cara também humilhou, né? Nossa, goleirão do céu Vindo o primeiro tempo Um a um, hein? Eu vou emocionar Onde cê? Um a um Eu falando com o careca Porra, careca Filha da puta Você vacilou nessa porra Não tô jogando bem Opa Ixi Ixi Abriu, nós entra, hein? Ai, que delícia Bora, time Bora, bora, bora Ih, moleque Ih Ah Vacilou, mano Lucas Toma Ah Toma E eu tomo Vai em cima do cara Filho, pega a bola Chuta pra frente Último lance Olha lá, vamos tomar ainda Ah, pelo amor de Deus Careca Pelo amor de Deus Que goleiro desgraçado, velho Olha isso, velho Esse time também Dois caras marcando nada a ver Nossa, goleirão aceitou, hein? Olha Ah, que que é isso, rapaziada Chegou um bagulho no último segundo de jogo Olha Meu amor de Deus Vamos ver as suas metas aqui, ó Passou o titular nato, ó Os caras tão tristes Pá Mas passou, ué Fazer o quê? Mas passou, tio Ó Fomos direto pra semifinal Meu Deus do céu Tem seis times jogando Mas, né? Passamos Estamos na semifinal agora Fala, galera Dá ou não, grosso Pra semifinal Não pode perder, mano Deixa eu ver minhas Minhas metas 7,5 Evite a derrota Tá fácil Obtenho o problema Também das finalizações Tá fácil, tá fácil, tá fácil Rapaziada, bora Mano Vocês ouviram o que eu acabei de ouvir? Que louco, né? Toca Nossa 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 Toma mais um Toma mais um Toma mais um, então Toma mais um, então Toma mais um, então Calma Calma que eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Então segura, moleque Ó a cortinha, ó Nossa De esquerda ainda, filhão Nossa Nossa Que golaço, moleque Que estrela Valeu, Caioba Tamo junto Bora que bora, rapaziada Vamos que dá tempo Dá pra fazer mais Olha o passe de vôlei do pai Não toma Não toma Não toma Não toma Que era de É de trick Era de flicks agora Nossa Que golaço, velho Ó a cortinha Pro outro lado De esquerda ainda Tum Da porra Ixi 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 Top, top Toca fácil aqui, filhão Uh Quatro Vou tomar quatro Ah Pelo amor de Deus Que que é isso Bora para o segundo tempo Semifinal, moleque Tem liga Porque são Poucos times Ah Demoraram Para tocar Mas um Quase Quatro Gols, moleque Nossa Se eu fizer gol Estouro Se eu fizer gol Estouro, moleque É gol Tá Ah Belos passos Obrigado Lucas Na cadência Toca aqui, filhão Toca aqui Que agora é quatro Toca aqui agora é quatro Então toma Então toma Vamos time Vamos time Acabou Tamo na final Tamo na final Cadê a comemoração, rapaziada Aí sim Aí, ó Comemora Boa, moleque Boa Obrigado É, você fez três gols Cara, é muito bom Cara, hein É de trick, moleque Nota dez, moleque Segura É louco Ah não Ué Como não Obtei um problema Ah, errei Sinalizações Será? Eu ganhei um trofézinho ali, hein, mano Vamos avançar Agora dá pra gente treinar, né Tem três sessões ainda E a final contra quem? Contra o Aroca Foi contra quem a gente perdeu, não foi? Estatísticas de jogadores Artilheiros Eu sou artilheiro com três Primeiro gol que eu faço hoje Eu fiz logo três Segura Assistências, ó Sou líder de De gols e assistências Olha só E aí Bem-vindo Eu sou artilheir Eu sou artilheir Eu sou artilheir O que é isso?